Bom, a gente conversando com o seu Paulo, que é o proprietário da casa do joalheiro, está conversando sobre o dia dos namorados que está chegando e aqui a gente encontra uma grande variedade de alianças, de anéis, tudo com certificado, seu Paulo. Tudo com certificado, produto de altíssima qualidade. Nós temos alianças para você que está começando o seu namoro e para você que já está fazendo as suas bodas, 50 anos, 25 anos. Renovar o casamento. Renovar o casamento, renovar os votos. Você pode trazer a sua aliança, que a gente aproveita o ouro dela para fazer uma nova. Tudo com certificado de garantia. Isso é muito importante. Tudo com certificado. Tudo. Daqui, desse lado, a gente tem anéis de formatura. Para todos os cursos, com pedras sintéticas ou naturais, também você pode vir fazer o seu orçamento aqui. Tem acessórios, tem relógios, tem óculos, tem muito mais. Não é somente alianças que você encontra aqui na casa do joalheiro. Vem para cá que o preço é especial. Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Casa do joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia.